Uma frente fria chega a São Paulo e muda o tempo. Hoje o sol apareceu entre muitas nuvens e com as chuvas as temperaturas não subiram muito. E os meteorologistas alertam para a possibilidade de temporais ainda hoje à noite. E será que essa chuva continua amanhã? Vamos aos detalhes da previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armentano. Vai fazer friozinho nesta madrugada em todo o sul do Brasil e também aqui em São Paulo. A mínima em Curitiba pode chegar aos 16 graus nesta madrugada. E durante o dia a máxima não passa dos 22. Em Florianópolis a máxima será de 25 graus. Essa queda nas temperaturas acontece por causa de uma frente fria que avançou do sul para o sudeste do Brasil. Amanhã ela deixa o tempo fechado e chuvoso do leste de São Paulo até a Grande Rio de Janeiro. Nas outras áreas do sudeste, centro-oeste e do norte do Brasil o tempo fica abafado, o sol aparece entre nuvens e pode chover forte em alguns momentos de maneira localizada. Essa é a previsão também para o interior paulista. As temperaturas caem um pouco, mas a sensação de tempo abafado continua. Máxima de 27 graus em Franca e de 29 em Ribeirão Preto. E os ventos úmidos vindos do mar resfriam à tarde aqui na faixa leste do estado de São Paulo. Na cidade de Sorocaba a máxima fica em torno dos 24 graus. Em toda a região, incluindo a Grande São Paulo, há risco de chuvas fortes e volumosas acompanhadas de ventos. E é bom se agasalhar, porque a mínima na madrugada será de 18 graus e amanhã os termômetros não passam da marca dos 24 aqui na capital. Na sexta-feira o tempo continua fechado e a máxima prevista é de 23. No sábado o sol volta a aparecer e a máxima chega aos 25 graus.